Olá galera, você está no canal Rodrigo Altar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nessa notícia aqui que acabou pegando muita gente de surpresa ontem, mas a maioria da galera que segue o mundo dos jogos já estava esperando algo bem nesse estilo. GTA VI terá protagonista feminina e deve se adequar ao politicamente correto, diz Bloomberg. Peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva, então clica no botãozinho aí, ativa o sininho para você receber as notificações, dá o like se você gostar e não esquece de virar membro lá no TIPA, hoje e amanhã é o último dia para você participar do sorteio da RTX 2060 Dual da ASUS, que vai rolar durante a live de amanhã à noite, a partir das 8 horas, beleza? Então bora lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, estou aqui com a notícia, tudocelular.com, essa notícia foi amplamente divulgada, se você quer ver a notícia original, eu postei ontem lá no Twitter, se você não me segue no Twitter, segue lá, arroba loucobaltar. Então GTA VI terá protagonista feminina e deve se adequar ao politicamente correto, diz Bloomberg. Já faz um bom tempo que a Rockstar lançou um jogo inédito da franquia GTA, mas considerando o sucesso do GTA V, podemos dizer que o estúdio está em uma posição confortável bastante para se dar o luxo de demorar no desenvolvimento do GTA VI. A Rockstar lançou o GTA V em 2013, lá na época do PlayStation 3, relançou no PlayStation 4, relançou agora novamente no PlayStation 5, continua farmando muita grana no modo online, sempre lançando conteúdo novo, mas diferentemente do GTA IV, os caras não fizeram nem sequer uma campanhazinha para a galera que joga offline. O GTA IV teve duas DLCs que foram bem maneiras e a galera do GTA V acabou ficando órfã nesse quesito. Infelizmente, ao longo dos meses descobrimos que o desenvolvimento do sexto jogo foi extremamente conturbado, o que explica a demora no lançamento. Essa semana, Jason Schreier, que é um cara que vive trazendo rumor, vazamento e tal, e no final das contas tudo se confirma, um renomado jornalista da Bloomberg compartilhou novos detalhes sobre o projeto e como a Rockstar mudou a sua cultura interna. Isso daqui era uma coisa que muita gente vinha fazendo vídeo, falando desde a saída do Dan House e do outro cara lá que eram responsáveis pelos primeiros jogos, pelo Red Dead Redemption, como a Rockstar vinha mudando e muito disso talvez tenha se refletido naquele remake horrível, horroroso, completamente esdrúxulo no GTA Trilogy. Nós sabemos que a indústria dos games é extremamente problemática, com muitos escândalos envolvendo desrespeito no local de trabalho, assédios, cargas trabalhistas desumanas e afim. A Rockstar, um dos maiores estúdios da indústria, não é uma exceção. Embora muitos projetos do estúdio sejam verdadeiros sucessos de crítica e de jogadores, rendendo milhões em vendas, muitos desenvolvedores já revelaram que a cultura de trabalho do estúdio era opressora e desumana, tipo assim, os caras não te pagam, né? Além do fato de que os dirigentes do estúdio não se preocupavam em lançar jogos respeitosos e inclusivos, ou seja, você trabalha na empresa do cara e você está reclamando do que os caras estão fazendo, não é mais fácil você sair de lá, já que você não concorda em fazer jogos desrespeitosos e não inclusivos, o que de certa forma contribui para o sucesso de alguns títulos com grande parte da comunidade game. De alguns títulos não, GTA 1, GTA 2 não fez tanto sucesso assim, mas a partir do GTA 3, GTA se tornou a franquia de maior sucesso, talvez da história dos jogos, né? Se der mole aí, é uma das mais vendidas junto com o Mario Bros., se não for mais vendido que o Mario Bros., não tenho certeza, mas é um fato que o GTA hoje é a maior franquia dos jogos eletrônicos que a gente tem no mercado. Acontece que segundo o artigo publicado na Bloomberg, a Rockstar tem se esforçado para correr atrás do prejuízo e está mudando muitas de suas políticas internas e cultura de desenvolvimento. O prejuízo que a Rockstar está correndo atrás não é para fazer um jogo melhor, não é para fazer personagens melhores, histórias melhores, não é para retribuir o tempo que a galera que joga o GTA offline ficou sem nenhuma DLC ou sem nenhum conteúdo para a franquia, eles estão correndo atrás do prejuízo de se adequar ao progressismo como o mundo hoje em dia tem se adequado. Abre aspas, a empresa removeu piadas transfóbicas da última versão de GTA 5 e reduziu significativamente a disparidade salarial entre homens e mulheres, ou seja, os homens passaram a ganhar menos. O próximo jogo do Rockstar, GTA 6, terá uma protagonista feminina pela primeira vez, de acordo com fontes familiares com o jogo. A mulher, que é latina, será uma dos dois protagonistas e uma história influenciada pelos assaltantes Bonnie e Clyde. Os desenvolvedores também estão tomando cuidado para não fazer piadas sobre minorias em contraste com os jogos anteriores. GTA é um jogo baseado em sátiras de como vive a sociedade americana, do sonho americano, mas personagens sempre foram personagens sem escrúpulos, bandidos, ou que tenham uma predisposição ali ao bandidismo. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de coisa, mas essa é a essência da franquia. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu não vejo o problema no GTA passar a se tornar um jogo um pouco mais sério, um pouco mais pé no chão, mas desde que eles mantenham a essência. O jogo sempre foi um jogo extremamente violento, com personagens violentos, com personagens que não estavam nem aí pra porra nenhuma, né? E o sucesso do jogo talvez tenha vindo daí. O jogo era diferente de tudo aquilo que tinha no mercado. Era um jogo onde os criadores simplesmente colocavam tudo o que estava na cabeça deles ali, sem se importar com o que o público ia pensar. Os caras queriam simplesmente causar, vamos causar isso aqui, e vamos ver qual vai ser a reação do público, e a gente não vai se curvar se tiver uma reação negativa. Foi assim em todos os jogos da franquia, porém agora as coisas mudaram. No artigo, Schreier explica que muito do atraso do lançamento do jogo está relacionado à pandemia, mas também foi culpa das mudanças que a empresa implementou em um esforço para melhorar as condições de trabalho, tais como reestruturação do departamento de design, e uma tentativa de manter as horas extras sob controle. Pelo que eu vi na matéria original, dizia que a cada hora extra que um funcionário faz, ele tem direito a uma folga. Sensacional, né? Ok, mas vamos lá. Apesar das informações do artigo sobre a protagonista feminina corroborarem com rumores recentes, como eu disse, muita gente esperava algo do tipo, a mudança do tom do jogo e a remoção de sátiras com minorias, uma das características bem fortes dos jogos da franquia, causou incertezas entre alguns funcionários, que tentam entender como fazer os jogos nessa nova fase da Rockstar, e imaginar como um jogo da franquia GTA deve se parecer no ambiente dos dias atuais. Como sempre, as informações não passam de rumor, mas tudo indica que GTA 6 será bem diferente dos seus antecessores. Pelo que eu vi, não se trata de rumor, e mesmo que sejam apenas rumores, tudo que esse cara traz aqui pra gente de informação, acaba se confirmando. Então, provavelmente, o GTA vai ter uma personagem feminina. Há algum problema nisso? Não tem nenhum problema em ter uma personagem feminina. Nunca teve. Ok, mas eu não vejo problema em ter uma personagem feminina. Eu vejo problema em ter uma personagem feminina, chata, lacradora, super poderosa, coisas que a gente tem em praticamente todos os jogos já. GTA, que era um jogo completamente diferente de tudo, vai ser um jogo que vai se adequar, como diz a matéria, ao politicamente correto. E agora, uma coisa que é muito interessante. O GTA 5, ele saiu em 2013, faz menos de 10 anos que a Rockstar não se preocupava nem um pouco com a opinião pública. Já existia Twitter, já existia os lacradores, já existia toda essa cultura progressista e crescendo no mundo, e os caras não estavam nem aí pra isso. E agora, menos de 10 anos, os caras estão extremamente preocupados em se adequar ao mundo moderno. Então, os caras estão com medo. Isso fez com que muitos diretores, gerentes de projetos, que muita gente das antigas, da empresa, acabasse saindo. Inclusive, os caras que foram responsáveis pelos primeiros jogos e por todo o sucesso da franquia. Os caras falaram assim, cara, a gente não se encontra mais aqui na empresa que a gente começou. Os nossos jogos, que por mais que fossem em forma de sátira, eram responsáveis por fazer críticas, e críticas duríssimas a como vivem as pessoas hoje em dia, com a sociedade, de uma forma geral, a gente está perdendo isso. A gente não pode mais fazer nossas críticas. A gente tem que ficar quieto e se adequar ao que as pessoas querem. o cara entra na minha empresa e vem reclamar que eu não estou fazendo jogos respeitosos e inclusivos. Na minha empresa, eu faço o que eu quero. Quem não estiver satisfeito, vai embora. Só que hoje em dia, as pessoas não fazem isso. As pessoas entram na empresa insatisfeitas, continuam insatisfeitas, ao invés de sair e processar a empresa, os caras ficam lá dentro e querem gritar, chorar e mudar toda a cultura da empresa. Eu não estou falando que as empresas têm que criar jogos cada vez mais incríveis à base do sacrifício das pessoas, tirando toda a sanidade das pessoas, acabando com o casamento, como disse aí na matéria, mas que os caras respeitem tudo aquilo que a empresa quer criar. Se o diretor está lá, o diretor foi o fundador e o cara, o jogo tem que ser assim, assim, assado. Eu não concordo, foda-se, vai embora. Chora, processa a empresa, vai procurar ter o direito na justiça, mas não é assim. Não é assim hoje em dia. E não é assim a ponto, a ponto dos caras mais tops da empresa saírem ou serem demitidos por conta dessa minoria, que é uma minoria, mas é muito barulhenta e estão se disseminando aí em todos os meios. Antes era só na escola, depois começou a ser na televisão, nos filmes, nas séries, na música, e agora estava faltando aonde? Estava faltando só os jogos para os caras poderem moldar jovens mentes. A gente continua vendo jogos cada vez mais idiotas, mais bizonhos, com personagens sem profundidade nenhuma, chatos, lacradores, não tem nenhum problema em ter uma mulher, ninguém nunca reclamou da Mulher Maravilha, ninguém nunca reclamou da Lara Croft, ninguém nunca reclamou de inúmeros personagens femininos que tem por aí, mas hoje em dia todos os personagens femininos que tem aparecido parecem extremamente irritantes, assim como todos os personagens masculinos parecem personagens femininos, assim como empresas como a Ubisoft abriu mão de criar um personagem feminino ou masculino, você simplesmente escolhe quem você quer ser e o cara não tem um gênero definido, aonde que nós vamos parar? Talvez isso seja uma forma da Rockstar expelir também os jogadores antigos, ah cara, vocês são muito tóxicos, filho, vocês são muito tóxicos, agora a gente quer criar uma coisa aqui para a molecada mais nova, para a molecada que está combando online, provavelmente o jogo vai ter uma campanha ali que deve ser uma preparação para o modo online, eu não duvido nada também, e não vai ter conteúdo adicional offline, os caras vão ficar aumentando a cidade, como já estão dizendo aí, criando um monte de conteúdo bobo para o jogo online, e o jogo offline vai ser uma campanhazinha ali de 15 horas, 20 horas, cara, eu até gostaria de acreditar que porra, a Rockstar vai fazer um jogo um pouco mais sério, como foi o Red Dead Redemption, que tinha todas as zoeiras lá no Red Dead Redemption, né, mas a Rockstar agora vai fazer um jogo um pouco mais sério, não vai ser uma coisa tão escrachada como era, ok, né, vamos ver como vai ficar, se for assim, ok, mas eu não consigo concordar com a empresa do tamanho da Rockstar, com a história da Rockstar, simplesmente se curvar, é um bando de gente chata que não tem mais o que fazer, e fica lacrando aí no Twitter, chorando, o cara não consegue aceitar as coisas, e em vez dele falar assim, é, beleza, isso aqui eu não concordo, eu não faço mais, eu não quero mais saber, eu não vou participar dessa empresa, eu vou abrir a minha própria empresa, e ao invés de eu mudar a essência do GTA, eu crio o meu próprio jogo, politicamente correto, de mundo aberto, aí igual tantas outras empresas tem feito, né, mas, vamos ver como é que isso vai sair, os caras disseram aqui que a campanha vai ser baseada em Bonnie Clyde, Bonnie Clyde era um assaltante, de banco, violentos, né, mas a gente não sabe como é que eles vão, não serão eles, né, mas baseado neles, provavelmente um casal ali que aplica roubo de banco e tal, pode ser que seja uma coisa maneira, pode ser que seja uma coisa maneira, mas assusta, diante dos últimos trabalhos que a Rockstar tem feito, diante dos últimos rumores, diante daquele evento ridículo que teve, né, mostrando que agora eles não contratam mais programadores, eles contratam mestre cervejeiro, menina de cabelo raspado, que nunca programou, ou jogou nenhum jogo na vida, eles estão preocupados com a inclusão e não com os jogos, o resultado disso aí, o primeiro resultado que a gente viu foi o GTA Trilogy, que foi um horror, mas, mas, sempre fica aquela esperança, né, de que ainda existam pessoas lá dentro com a cabeça no lugar, que porra, vamos fazer um bom jogo, ó, beleza, tirou a sátira, ok, já estou aceitando que não tem mais espaço pra essas coisas no mundo dos jogos, mas porra, pelo amor de Deus, cara, entrega um jogo decente pra gente, entrega um jogo com personagens maneiros, o Red Dead Redemption tem personagens incríveis, o GTA tem personagens incríveis, a própria Catalina lá, que era chata pra caralho, a galera gosta, cara, entrega um jogo decente pra gente, por favor, por favor, eu não vejo nenhum problema personagem feminina, desde que não seja uma personagem feminina, igual a gente tem aí aos montes, todas iguais, coloca nos comentários aí o que você achou dessas notícias do GTA, e não esquece de participar do nosso sorteio que vai rolar amanhã da RTX 2060, beleza, também se inscreve aí no canal, me segue lá no Twitter pra acompanhar as lives, me segue lá no Twitter pra poder me xingar lá toda vez que você discordar de mim, e é isso aí, a nós tamo junto, um grande abraço, até a próxima, fui!